E aí, aqui, acho que eu fui pegando. E aí, aqui, bota aqui, para você, parando, não sei se dá para ver aqui, será que dá para ver a mudinha, a semente está dentro, aí eu só vou fechando, que eu não estou vendo nada na tela do celular aqui, só fazendo isso, e aí vou levar para o lugar para onde elas vão ficar até crescer. Não vai dar para me pegar isso com a mão, vou ter que parar. Bom, agora eu cheguei aqui dentro da estufa, aí aqui eu fiz o seguinte, eu fiz de tela, e algumas, é quase que algumas experiências, né? A partilheira de tela é muito melhor que a partilheira de madeira, Porque algumas vezes, a água fica aqui, ó, desce terra, entope os vasinhos, os copinhos, e aí pode encharcar. Aí, o papelzinho lá, eu uso para pôr a data, que nem eu fiz aqui. Essas beterrabas que vocês estão vendo aqui, ó, já saiu tudo daí, ó, tá? Aí, eu coloquei lá fora, e coloquei algumas dentro da estufa, para ver se tem diferença. O tomate, olha só o tamanho desses pés de tomate que eu deixei dentro da estufa. E lá fora eu passei, estão com metade do tamanho. Resumindo, aqui eu acho que tem sol demais, tem que colocar sombrito em tudo. Mas é isso aí, eu vou terminar de colocar. Vou ajeitar aqui. Passar essa semente aí para cima. Essas moldinhas. Passar essa semente. Obrigado.